Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela defesa da liberdade. Desculpa eu ter sumido alguns dias. Não tenho justificativa nenhuma. Eu venho trazer hoje, retomando já algumas leituras, o conto do escravo. Esse conto, na verdade, são nove situações de escravidão, de possível escravidão, que o autor, o Roberto Nozick, coloca para a gente refletir. Esse artigo é muito curto. Está publicado no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Eu vou fazer a leitura e vou fazer, como de costume, meus comentários depois. Então, você se considera uma pessoa livre? Se sim, veja o conto do escravo. Por Roberto Nozick, publicado dia 25 de abril de 2018. Nota do editor. Robert Nozick, o grande filósofo de Harvard, ao comentar sobre os tributos, disse que essa nada mais era do que uma forma direta de trabalho forçado. Qual é feito? Qual a diferença entre você confiscar os frutos de cinco meses de trabalho de uma pessoa, como ocorre hoje no Brasil, ou simplesmente tomar cinco meses da vida dessa pessoa? Para ele, isso tinha apenas um nome. Trabalho forçado. Para ilustrar esse ponto mais incisivamente, Nozick criou aquilo que ele viria a chamar de o conto do escravo. Nesse conto, Nozick convida o leitor a se imaginar como sendo o escravo da história. A história é bem curta e se desenvolve ao longo de nove estágios, que vão desde a escravidão clássica até a democracia moderna. E agora começa o artigo de fato. Considere a seguinte sequência, a qual iremos chamar de O Conto do Escravo. E imagine que ela é sobre você. Primeiro estágio. Você é um escravo completamente submisso a seu violento e brutal mestre, que lhe obriga a trabalhar para ele sem horas de descanso. Você apanha diária e arbitrariamente, e além de sua jornada diária, é frequentemente chamado no meio da noite para fazer todos os tipos de serviços. Segundo estágio. O mestre relaxa um pouco e passa a lhe surrar somente quando você quebra as regras, como não cumprir a cota de trabalho, não atender prontamente a um chamado, etc. Ele até lhe concede algum tempo de descanso. Terceiro estágio. Você agora se torna parte de um grupo de 10 mil escravos igualmente sujeitos a esse mestre. Ele decide, de acordo com seus princípios, como irá repartir entre vocês, escravos, parte dos bens que vocês próprios produziram, levando em conta as necessidades e os esforços de cada escravo. Quarto estágio. O mestre, agora mais brando, exige que você e os demais escravos trabalhem para ele apenas 3 dias por semana, concedendo os 4 dias restantes de folga. Quinto estágio. O mestre agora permite que vocês, escravos, trabalhem onde quiserem, podendo inclusive trabalhar na cidade em troca de um salário. Mas há uma condição. Vocês, escravos, têm de entregar ao mestre 3 sétimos de seu salário. Aproximadamente 40% da sua renda. O que corresponde aos 3 dias de trabalho da semana que eram obrigados a efetuar na terra dele. Além disso, o mestre tem o direito de convocar seus escravos para servi-los sempre que ele quiser e continua com o poder de aumentar arbitrariamente a fatia de seu salário que ele pode confiscar. Sexto estágio. O mestre concede a todos os seus 10 mil escravos, exceto você, o direito de votar. Eles agora têm o poder de decidir entre eles o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Quais atividades são ilícitas e quais são proibidas. Eles também ganham o poder de determinar qual porção do seu salário será confiscado e onde esse dinheiro será gasto. Façamos uma pausa aqui para apreciar melhor o que está acontecendo. Seu mestre fez uma transferência de poder. Houve uma mudança de mestres. Você agora possui 10 mil mestres em vez de apenas um. Há uma chance de que estes novos 10 mil mestres sejam mais gentis e benevolentes. Mas ainda assim, eles são os seus mestres. Sétimo estágio. Embora você ainda não tenha o direito de votar, você agora tem a permissão de tentar influenciar aqueles 10 mil que podem votar. Você pode tentar persuadi-los e adotar políticas a exercer seus poderes de determinada maneira e a tratar você melhor. Ato contínuo, eles votarão para decidir quais políticas adotar. Você continua tendo uma fatia da sua renda confiscada e continua proibido de efetuar determinadas atividades. Oitavo estágio. Em reconhecimento por suas úteis contribuições ao debate, os 10 mil concedem a você o direito de votar, mas apenas caso haja um impasse na votação. Você escreve o seu voto e apenas caso haja um empate na eleição, o seu voto é considerado como critério de desempate. Ou seja, na eventualidade de que haja uma perfeita discordância em um quesito, ou seja, 5 mil são contra e 5 mil são a favor, eles consideram o seu voto como desempate. Nenhum empate jamais ocorreu. Nono estágio. Você finalmente adquire o direito irrestrito de votar junto com os 10 mil. Em termos práticos, isso significa apenas que, assim como no oitavo estágio, o seu voto realmente valerá apenas caso haja algum empate. Mas como nunca houve um empate, seu voto não faz nenhuma diferença no resultado eleitoral final. A pergunta a ser feita é em que momento, entre o primeiro e o nono estágio, essa história deixou de ser o conto de um escravo? Em que momento você, o escravo, tornou-se realmente livre? E esse é o artigo. O que é que está sendo posto aqui? Qual que é a proposta desse artigo? Para que ele veio ao mundo? Para te perguntar se você realmente é livre, para perguntar se você não é um escravo e o seu senhor ser o Estado. Não o governo, o Estado. Como assim? Assim como no nono estágio, você tem o direito de votar. E vota com outros, no caso do Brasil, com outros 50 milhões de brasileiros. O seu voto, ele vai fazer diferença só se tiver um empate. E além disso, eu estou voltando agora lendo pedaços dos outros estágios. Eu já estou no sétimo. No sétimo estágio, você pode persuadir e influenciar essas eleições, essas votações. E adotar políticas diferentes. Isso também acontece na democracia. Você tem todo tipo de pessoa, todo tipo de veículo, todo tipo de recurso podendo ser usado para alterar ou influenciar o resultado da eleição. Todo tipo. desde ameaças até um argumento lógico. E é nesse que eu me encaixo. Eu estou aqui fazendo um argumento lógico tentando influenciar uma votação. Junto com todos os vídeos do meu canal. Todas as outras gravações do podcast. No sexto estágio, todos os 10 mil escravos têm o poder de decidir o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Quais atividades são lícitas e quais são proibidas. A mesma coisa acontece na democracia. Igualzinho. Então, basicamente, o nono estágio é a democracia atual. Vocês conseguem perceber isso? A democracia republicana? Na verdade, até mais do que isso. As pessoas se reúnem para decidir sobre um determinado assunto, votam sobre esse assunto e a partir daí todas as soluções para esse assunto sairiam através de votações. Essa aqui é a proposta. Uma das propostas democráticas. Você se reunir para decidir alguma coisa de forma democrática. Assim, o sistema democrático ele nada mais é, o sistema político ele nada mais é do que um método de decisão. É um sistema de decisão. Só isso. Ele não define liberdade, ele não define que uma opção é melhor do que a outra. Não, ele é só uma forma de decidir. de uma forma na verdade muito ruim de decidir. Quais são os problemas? Se você tem uma, na verdade, qualquer resultado que seja numa democracia, numa votação, o lado perdedor vai ter que aceitar as políticas, as soluções do lado vencedor. Exceto no caso da votação do lado que perder tiver zero votos. Exceto nesse caso. Mas é um caso particular, muito particular. Então, exceto nesse caso, se você tem de um lado 30 pessoas que votaram por uma coisa e no outro 10 pessoas que votaram por outra coisa, as 30 vão impor a opinião delas, a solução delas sobre os outros. É só isso. Quais são as consequências que tem isso? Os 10 que estão de um lado não vão ficar satisfeitos, nem um pouco. Outra solução, outra consequência, não quer dizer que 30 pessoas, pela maioria ter decidido por uma coisa, essa solução é melhor do que a outra. Não quer dizer. Na verdade, às vezes, até pode ser o contrário. Se você votar num assunto que você é ignorante ou que o seu pensamento é tendencioso, ele é... você tem um conhecimento errôneo, você pode até dar uma solução incorreta. Você pode ter uma percepção errada do problema e adotar uma solução incorreta. E isso é comum, inclusive, em países muito desenvolvidos, a imagem que se tem... Isso daqui vocês conseguem ver, inclusive, nos vídeos do Hans Rosling, que muitas... muitas noções que se tem sobre o mundo não é que elas só estão incorretas na maioria da população. Elas estão mais incorretas do que se a pessoa tivesse simplesmente chutado. Isso quer dizer que as pessoas... Não é que as pessoas não sabem, mas ela tem uma noção enviesada. Por exemplo, inclusive, eu fiz um vídeo agora há pouco. Agora há pouco não, mas alguns dias no canal. Eu vou deixar o link para a descrição desse vídeo. É um teste simples. Vou dar um exemplo. Vocês acham que a mortalidade, ou melhor, a pobreza, nos últimos 20 anos, caiu pela metade, se manteve constante ou dobrou? A resposta correta é que a pobreza caiu até mais do que a metade. em países muito ricos, as pessoas escolhem essa opção menos de 33% das vezes. Menos, bem menos, coisa de 20%, 10%. Se as pessoas só não soubessem qual é a resposta, elas iriam chutar e chutando, você ia ter alguma coisa em torno de 30% em cada uma das respostas, A, B e C. Mas não. Muitas pessoas se concentram, a maioria das respostas se concentra na pobreza se manter ou até aumentar. Isso quer dizer que não é ignorância. É ideias pré-concebidas. As pessoas acham que sabem do assunto. As pessoas acreditam numa certa resposta, mas é uma resposta incorreta. Então, esse problema aparece nas eleições. Você pode estar votando numa coisa que você acha que vai ser boa, mas ela, na verdade, não é. E a maioria da população pode estar convencida de que é boa. E ainda tem mais duas coisas muito interessantes. Isso está no livro do Adriano Gianturco. O que que são essas coisas? Deixa eu até pegar o livro aqui para mostrar para vocês. Aqui, eu peguei. São dois paradoxos que podem acontecer. O paradoxo de Condorcet e o paradoxo de Ostrogorsky. O que que acontece em cada um deles? O primeiro não é exatamente um paradoxo, mas ele é uma situação curiosa. O que que acontece? Você tem uma eleição. A você tem uma eleição que a proposta A o partido A ganha do partido B. O partido B ganha do partido C. Então, logicamente, numa eleição entre A e C, A deveria ganhar, porque A ganhou de B e B ganhou de C. Mas, em algumas situações, é possível que C ganhe de A. Então, não importa, você não tem essa propriedade de um é melhor do que o outro e o outro é melhor do que um terceiro. E, portanto, você não tem essa escada da preferência de pontuação, de pontuação, digamos assim. Isso também acontece muito no futebol. O Brasil ganha da Alemanha, a Alemanha ganha da Argentina, aí a Argentina vai lá e ganha do Brasil. Isso pode acontecer na política também. E isso acontece, às vezes. então, é um caso que é um pequeno paradoxo. O outro eu acho mais interessante, mas eu não sei se eu vou conseguir descrever ele direito para vocês. Tem até uma tabela, tudo mais. Mas a história é mais ou menos a seguinte. Se você tem três atividades que poderiam ser construídas, ser realizadas, por exemplo, fechar as fábricas, fechar as escolas, e fechar um rio para navegação. E você tem três grupos interessados nesses resultados. Os alunos, vamos por se elas são alunos mais velhos ou os pais desses alunos. Você tem as pessoas da cidade, os empresários, e você tem as pessoas que moram perto do rio, que querem deixar esse rio navegável. E você tem dois partidos, um partido que fala eu vou sempre fazer tal coisa, e um outro partido que nunca vai fazer tal coisa. Os interesses das pessoas, eles podem se organizar de uma forma, e aqui eu vou inclusive colocar para vocês a opção de vocês pesquisarem um pouco mais a fundo isso, porque eu vou ter que entrar em tabelas, é uma coisa um pouco complicada, então eu prefiro deixar a pesquisa um pouco para vocês. Eu posso até colocar aqui na descrição do link do vídeo algum link que indique melhor como funciona esse paradoxo. Porque ele é um pouco complexo, você tem que imaginar várias etapas. Mas assim, pode acontecer alguma situação na qual você aprova, um partido recebe mais apoio para as questões em agregado, mas se cada questão fosse resolvida individualmente, teria sido melhor, e ainda assim, o outro partido poderia ter sido melhor do que o A. O que eu quero dizer com isso? O partido A, ele realiza uma das três opções pedidas, porque ele recebe apoio em mais pedaços delas. Só que esses apoios, como vem sendo de grupos diferentes, você acaba tendo menos pessoas satisfeitas no total. Para vocês entenderem como isso acontece, eu sugiro realmente que vocês façam essa pequena pesquisa. Desculpa não trazer isso para vocês agora, mas realmente eu acho que eu não tenho, fica um pouco maçante de explicar isso só oralmente, é melhor escrever, é melhor olhar isso com calma, mas é basicamente isso. Um partido, um vencedor das eleições, ele ganha porque ele resolve as questões em agregado e ele não resolve as questões individualmente. Então, isso é um problema muito grave da democracia. Você dá um aval que vai permitir esse político, esse partido a resolver as questões da forma como foi eleito, mas ainda assim ser uma forma que as pessoas, uma forma que desagrada a maior parcela da população. É muito, eu achei muito louco isso, achei muito legal isso. E é complicado de enxergar, é bem complicado de enxergar. então, o nome do paradoxo, deixa eu ler aqui de novo para vocês, é paradoxo de Ostrogorsky. Vai deixar, vou deixar aqui escrito no texto para vocês. Qualquer coisa eu coloco algum link para as fotos do livro, sei lá. Qual que é uma outra característica da democracia? Ela nunca vai satisfazer todo mundo. E ela pode satisfazer, na hora que você vota com relação a uma questão, é uma coisa. Na hora que você vota para um partido que tem uma agenda, é outra história. Por exemplo, até as eleições de 2014, você tinha que escolher entre um partido, vamos supor um monte de coisa, mas você teria que escolher entre um partido que fosse liberal na economia ou liberal nos costumes. Você não tinha um partido que fosse liberal nos dois, nos costumes e na economia. Você tinha que escolher um ou outro. Então, você ia ficar insatisfeito de qualquer jeito. E ainda mais, ah, eu sou liberal nos costumes, mas aborto é assassinato. Então, eu vou liberar alguns costumes, mas não todos. Ah, eu sou liberal na economia, mas eu acho que justiça e saúde e exército tem que ficar na mão do Estado. Então, você não vota em cada tema separadamente. E isso gera um fenômeno. Os partidos, eles acabam ganhando por causa de algumas posições amplas que eles adotam. Não é a resolução. Eles ganham não porque eles são os mais competentes para responder a cada uma das questões, mas é meio que no apanhado, sabe? Por exemplo, vamos pensar em educação. Você fazendo uma prova, vocês fizeram vestibular? a maioria das pessoas ou fez ou está fazendo. Os meus ouvintes, que são uns 30, meus 30 ouvintes estão aí na época de fazer vestibular ou já fizeram? Beleza. Vocês passaram em algumas faculdades, certo? Nessas faculdades que vocês passaram, vocês foram os melhores alunos nas matérias que são as mais específicas para aquela situação? Vamos pegar, por exemplo, o caso da Medicina na USP. Quando eu fazia cursinho, isso foi em 2009, a Faculdade de Medicina Pinheiros usava como critério de avaliação para a segunda fase da FUVEST Biologia, Química, Português e Física. Naquele ano, o critério mudou, eles tiraram Física e colocaram Geografia. Por quê? Porque, segundo eles, Física não estava mais selecionando os candidatos, não estava mais fazendo, mostrando que um candidato era melhor do que o outro. Por quê? Os candidatos, eles praticamente gabaritavam a prova de Física. Se você tirasse 37 de 40 pontos, você tinha ido mal, você tinha ido abaixo da média, você tinha perdido alguns pontos. Então, assim, você tinha meio que obrigação de gabaritar a prova de Física. era uma prova era uma prova mais específica. Em quais disciplinas ficava o desempate? Português, Química, Biologia não, Biologia o pessoal também ia muito bem. Só que, Física também não, mas Biologia e Química são as matérias mais importantes para quem faz Medicina. E, com certeza, Física é mais importante que Geografia, só que Física foi excluída do processo e foi incorporada uma nova. É mais ou menos isso. Você tem um aluno que tem que ser muito bom nessas quatro matérias, mas ele não precisa ser melhor do que os outros em todas as matérias. Um aluno que for muito bom em todas as matérias pode ir melhor no vestibular e ser incluído na faculdade do que um aluno que vá melhor do que esse primeiro aluno em todas as matérias que precise para aquela faculdade que o curso de medicina vai demandar. Mas ele não passa porque ele foi mal em português, por exemplo, matemática, por exemplo, história, por exemplo, ele pode ter ido mal nessas matérias e por isso não passou. Ainda que ele vá muito bem nas matérias específicas. É mais ou menos isso a história com a democracia e os partidos. Você tem partidos que podem ser muito competentes para resolver problemas econômicos e problemas sociais, mas como outros problemas que são menos relevantes, mas que são levados em conta, eles não têm um apelo muito bom, então esses partidos acabam perdendo no processo. Consegui me fazer entender? Eu espero que sim. Democracia é um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Nada funciona. Nada funciona. Aí você começa... Vamos falar mais uma coisa. Vamos entrar um pouco na discussão de fundo eleitoral. Porque esse debate ele é muito interessante porque ele mostra uma coisa muito legal que dá para explorar inclusive sobre tomadas de decisão. Como assim? Você tem um debate em torno do financiamento eleitoral. Qual que é esse debate? O financiamento deveria ser liberado completamente. Financiamento privado, 100% privado, ou um financiamento 100% público seria melhor. E dado que você adote uma dessas posições, você ainda não definiu exatamente como o financiamento vai ser. Se ele vai ser público, qual que vai ser o tamanho dos recursos? Porque esses recursos vão estar sendo desviados de algum outro uso que eles iam ter. Educação, saúde, justiça, obra civil, sei lá. Qual que é uma dessas coisas? E se você vai fazer um uso de recurso privado, você cai num problema que você acaba podendo permitir uma troca explícita de favores. Então você tem problemas dos dois lados. Você vai permitir um financiamento 100% privado, mas você não vai colocar nenhuma regra? Você não vai colocar nenhum limite? E se você colocar algum limite, qual limite vai ser? Você vai permitir doação só de pessoa jurídica, só de pessoa física, ou de pessoa física e jurídica? Porque se você coloca financiamento só de pessoa física, quem tem mais poder financeiro são, geralmente, grupos organizados criminosos. PCC, primeiro comando capital, qual que é o do Rio de Janeiro que eu não lembro? Comando vermelho? Acho que é, não sei. Mas você acaba tendo esse problema. se você permite, se você fala, tá, então financiamento com pessoas físicas é ruim, então vamos colocar só pessoa jurídica. Como é que vai ser? Bom, você vai ter empresas, geralmente empresas muito grandes, e empresas muito grandes têm uma agenda de colocar muita regulação, isso é muito ruim. Empresas com muito dinheiro, que podem dar muito financiamento, são empresas que já estão estabelecidas, já são grandes, já tiveram um histórico de lucro muito grande, tem caixa para gastar com isso, e essas empresas, elas podem impor uma, olha, eu voto, eu apoio a sua candidatura, eu te dou uma baita de uma grana para você fazer a sua campanha, desde que você lá dentro comece a colocar um monte de regulação no setor que eu trabalho, regulações que eu vou dizer quais são, para você impedir a entrada de pequenas empresas que podem um dia vir e roubar meu mercado, ou, inclusive, atrapalhar os meus concorrentes que já estão no mercado. Você tem esse problema, ah, então vamos abandonar o modelo privado, vamos tudo para público, ou vamos pensar ainda no privado, vai, ah, então eu vou colocar um limite, empresa, você pode dar até uma certa quantidade de dinheiro para para o político fazer o financiamento da campanha dele. Tá, que valor? Por que não o dobro? Por que não a metade? Tem outras implicações que você pode levar? Por exemplo, ah, meu, eu sou uma empresa grande e para mim tanto faz. Por que que eu, só porque eu sou grande não é um motivo de de eu apoiar, de me impedir de apoiar esse político? Eu não estou fazendo nada de errado, estou só gastando meu dinheiro. Você tem um problema ético, aí, e se o problema ético não funciona, você não, não é, não é porque está errado matar, não é porque matar funciona que você deve matar, que você deve permitir a morte, não, você tem que passar por uma solução ética, matar é errado? É, então não vamos matar. Ah, mas é bom, mas é errado. Você traz esse mesmo debate para o campo da votação. Não, eu tenho dinheiro, posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, se eu quiser queimar meu dinheiro, o problema é meu. Beleza, mas você não pode, você não pode dar esse dinheiro para outra pessoa, você não pode dar esse dinheiro para outra pessoa para financiar a campanha política dela. Ué, que cato sou? Então você está me dizendo o que eu posso fazer ou não com o meu dinheiro? Então o dinheiro não é meu. Que liberalismo de merda é esse? Então, isso não é liberal. Não é ético. Não é ético alguém te dizer o que você pode ou não pode fazer com o seu dinheiro. Então aí você tem um problema. Aí a gente volta para o outro lado da questão. Financiamento público. Tá, qual que vai ser o tamanho do fundo eleitoral? Ah, vai ser de um bilhão. Pera aí. Então, quer dizer que todo, a cada dois anos, ou até mais ou menos, dependendo de como que foi o sistema de eleições no país, então a cada dois anos você vai ter uma parte dos impostos que iam ser destinados para educação, saúde, e segurança, serviços públicos, transporte, não sei o que, tudo isso vai ser direcionado para a campanha política? Sim. Porra, mas que merda é essa? Já estão confiscando, agora vão confiscar só para tentar me convencer de qual que é o melhor partido? Não é justo. Não faz sentido isso. Ah, não, mas assim vai ser justo. Ah, mas você também passa por uma solução ética. E quem decide o tamanho desse fundo são os partidos? São os interessados em usar ele? Então eles podem eventualmente fazer o tamanho desse fundo ser 100% dos impostos. 200% dos impostos. Você tem que se endividar para pagar o financiamento dos caras. E aí? Então também temos um problema. Então vocês concordam que nenhuma das soluções é satisfatória? Nenhuma das soluções é redondinha? Tem sempre alguns entraves? Então talvez o problema seja numa coisa que está antes disso. O problema não é você encontrar esse beco sem saída é consequência de você estar num sistema democrático. vamos dar um passo vamos dar um passo atrás vamos pensar num sistema que ele não é exatamente democrático vamos supor que a política deixou de existir vamos supor inclusive dois mundos diferentes que é um experimento mental que o Adriano Gianturco o autor desse livro que eu acabei de ler que ele propõe você tem dois mundos um mundo só da política e um mundo só do mercado sem política no mundo só do mercado você não tem nem a quem corromper esses problemas que acontecem nessas nessas duas situações de financiamento de campanha ele simplesmente não o problema não tá nem aparece e se você tá pensando no problema da corrupção a corrupção também se resolve você não tem corrupção você vai pagar pra alguém comprar um serviço de você é tá você vai pagar com que dinheiro com o seu é o seu salário então você tá você tá você tá tentando você tá se prejudicando em 10 pra tentar ter um ganho de 5 o seu ganho é menor do que o que você usa pra corromper então você não vai corromper você não tem nem o incentivo pra corromper você não precisa você fala eu vou corromper pra que? eu vou ficar pior? então você não vai corromper você não vai achar de forma corrupta no outro sistema no sistema que é puramente estatal que é um caso que a gente não precisa nem imaginar porque a gente tem aí venezuela e cuba e a união soviética pra explicar mostrar o que acontece você tem uma corrupção gigantesca desenfreada entre os diversos poderes que tem lá dentro compra de votos troca de favores tudo isso acontece lá dentro você apoia minha proposta legislativa que depois eu apoio a sua e por aí vai tem todo esse joguinho quais são as duas conclusões que eu quero tirar disso às vezes quando você está raciocinando e você depara com um beco sem saída que é o caso do financiamento público ou privado nenhuma das soluções é satisfatória você pode dar um passo pra trás pra ver se o problema se o beco sem saída é originário de uma decisão errada que você deu atrás e aí uma outra ferramenta que você pode usar pra saber se o seu raciocínio tá indo na direção certa ou não é ver se resolvendo um problema você também resolve outro a gente tava falando de financiamento eleitoral e a gente viu que se a gente resolve esse problema a gente também resolve o problema da corrupção então essa solução já é preferível do que a solução democrática entendem? então isso daí é um método de você melhorar as suas decisões ah beleza eu tô usando um critério pra resolver um problema tá mas eu tô criando um outro problema ai que merda esse fenômeno chama consequência não intencional você resolve um problema mas cria outro pior por exemplo onde que isso acontece? legislação ambiental olha tem muita corrupção tem muita corrupção não tem muita tem muito desmatamento tem muita poluição em rios lagos florestas essas coisas então eu vou passar uma regulação pra tentar resolver esse problema que agora é proibido você fazer tais atividades não sei o que não sei o que não sei o que beleza você faz isso na hora que você faz isso você pensa olha beleza tá funcionando agora vai ser lindo e tudo mais tá quais são as consequências não intencionais desse decreto e dessa lei primeiro vai aumentar a corrupção como assim? agora ao invés de eu ter que cumprir essa legislação eu posso só subornar o fiscal se for mais barato pra minha empresa é uma opção que eu posso considerar que antes eu não considerava e num grupo de empresas que tem essa opção a considerar algumas delas podem adotar essa solução e vão sobreviver as empresas que tiverem mais lucro possivelmente que subornarem mais os fiscais então uma das consequências não intencionais dessa lei você criou mais corrupção não era sua intenção mas é uma consequência qual que é uma outra consequência não intencional dessa lei como você coloca mais regulação você coloca uma barreira de entrada competitiva para as empresas que querem atuar nesse setor empresas que possivelmente teriam soluções mais ecológicas mais baratas e você simplesmente ao impor uma regulação você barra a entrada dessas empresas ou seja no longo prazo você está perdendo soluções mais ambientais é o segundo problema é a segunda consequência não intencional então você percebe que você tenta resolver um problema e você criou dois problemas que podem ser possivelmente piores de resolver a gente pode encontrar a gente pode aplicar esse método que eu acabei de explicar para vocês e ver realmente essa legislação não faz o menor sentido de existir eu corto uma cabeça e nascem duas e agora? e aí se você tentar via legislação cortar essas cabeças tenha certeza vão nascer várias cabeças e duas são só as que eu falei como são consequências meio que imprevisíveis você está revendo coisas aí que você nem nem imagina que podem acontecer isso é um elemento chamado de complexidade ixi, qual que é o nome? complexidade de fenômeno fenomenológica complexidade fenomenológica ou seja os fenômenos são tão complexos que você não consegue determinar a extensão da sua interferência a extensão da sua mudança simplesmente não sabe esses são dois que eu vi podem ter muitos outros esses dois que eu vi podem não acontecer isso é uma premissa da escola austríaca de falar olha é uma complexidade tão grande nos fenômenos que tem aí que se você altera um deles os outros vão mudar de uma forma que você pode não conseguir nem prever é isso para resolver esse problema epistemológico que o Mises usa e cria a praxeologia ele fala já que tem todos esses problemas a gente vai usar dedução lógica para resolver eles porque o caminho indutivo é muito difícil é muito inseguro é muito incerto então eu espero que vocês tenham gostado da leitura eu talvez nos meus comentários eu tenha me desviado um pouco do assunto tenha falado muito mais de democracia do que de escravidão espero que ainda assim vocês tenham gostado ainda assim vocês tenham se divertido ainda assim tenham se entretido e uma boa noite para todos vocês e uma boa noite e uma boa noite Obrigado.